A Prefeitura de Estiva Gerbi firmou para este ano uma parceria com o SESI para oferecer atendimento gratuito à população na área de saúde bucal por meio de um consultório odontológico móvel que ficará no município até maio. O objetivo da administração municipal é passar por todas as regiões da cidade. É um trabalho feito com a Prefeitura e o SESI, eles estão atendendo os pacientes do município de Estiva Gerbi, estão indo nos bairros, é um período em cada bairro, tem um cronograma que está seguindo para atender o município todo. E o paciente é só chegar e já passa, já é atendido. Sem agendamento breve. Não precisa de agendamento. E o que ela precisa trazer? O cartãozinho da cidade, do município, aquele que passa no médico, que pega remédio na farmácia e passa pela consulta odontológica. Na verdade, ele vem e passa por uma consulta. Não necessariamente algum tipo de tratamento, algum tipo de serviço mais complexo. Faz também. Faz raspagem, faz limpeza, aplica flúor, atende criança, faz extração de dente de tecido, de leite, faz restaurações, faz curativo, alivia dor. O que a pessoa está precisando naquele momento é o que a gente vai... Agora, se for uma coisa mais complexa... Aí a gente pede para... Encaminha para os PSFs, né? Uma cirurgia mais extensa, assim, a gente encaminha para os PSFs. Tanto em horário de emergência, que tem todos os dias, ou agendamento também no PSF. E qual que é o horário de atendimento aqui na unidade móvel? No trailer, a gente está trabalhando de terça-feira, das oito da manhã até as duas. E na sexta-feira, dá umas quatro da tarde. Dá umas das três às dezesseis. Frisac é um serviço gratuito, né? Gratuito, é. É, sim. Vem para quem quiser e puder vir, pode vir. E o pessoal tem vindo? Muito. Todas as vezes que a gente para, já tem a fila formada ali fora, esperando. Já para ser atendido. O consultório odontológico móvel chegou em fevereiro a Estiva Gerbi. No primeiro mês, atendeu aos moradores da região do Jardim Anhumas. Neste mês de março, a unidade está na Praça Central. Por lá, ficará até o dia 26. Depois, o atendimento será prestado no Jardim Taguá. O consultório ainda passará pelo Jardim Lude e finalizando pelo Jardim São José.